10 de março de 2024, às 9h A galera aí, ó Vai já adentrar essa beleza aqui, ó Vai tomar um banho aqui na Cachoeira da Veia O posto da Veia Entre Santana e Areias A chuva já bate, né? Já dá o seu sinal que aqui estou E a gente vai aqui se deliciando da natureza nesse dia espelho